Sabe aquela sensação de você estar diante da maior descoberta da sua vida? É assim que você se sentirá durante as 8 horas eletrizantes e dinâmicas do MBA One Day. Uma experiência transformadora. O maior e melhor evento de gestão e negócios do mundo pela primeira vez no Brasil. Descubra os maiores segredos do sucesso organizacional. Os principais e mais importantes aspectos da gestão de sucesso dividido em 4 módulos. Liderança, organização, estratégia e execução. Os conceitos e as ideias das mentes mais brilhantes do mundo apresentados na prática por Ben Tiegler, o guru da administração e dos negócios. Milhares de pessoas de todas as culturas e todos os segmentos empresariais maximizaram seus resultados após concluírem o MBA One Day. Dia 20 de novembro, São Paulo entrará para a história da gestão e negócios do mundo. E você pode ficar fora dessa. E você pode ficar fora dessa. Obrigado.